Uma nova terra, Deus concebeu a terra atual para existir temporariamente. Ele a removerá da existência, como a Escritura enfatiza, consumirei tudo da face da terra, diz o Senhor, consumirei o homem e o animal, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as pedras de tropeço juntamente com os ímpios. Eu cortarei o homem da face da terra, diz o Senhor, Sufonias 1, 2, 3. No entanto, Jeová prometeu substituir a nossa terra corrupta por uma melhor, que seria uma habitação perfeita para os seus santos. Só os santos de Deus se qualificarão para desfrutar da nova terra. Deus disse, então eu purificarei os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam ombro a ombro. Para além dos rios de que os meus adoradores, meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vós, Jerusalém não se envergonharão de todos os erros que me cometeram, pois retirarei de vós os vossos arrogantes gabarolas. Nunca mais sereis altivos na minha santa colina. Mas eu deixarei dentro de vós os mansos e humildes. O resquício de Israel confiará no nome do Senhor. Eles não farão nada de errado, não dirão mentiras. Uma língua enganosa não será encontrada na boca deles. Eles comerão e deitar-se a ó e ninguém os amedrontará. Sefania 3, 9, 13, lição. A terra atual não durará eternamente, mas chegará ao fim no tempo designado por Deus. Jeová estabelecerá uma nova terra que é nula de maldade e corrupção. Somente aqueles que serviram fielmente a Deus e creram no testemunho do Senhor Jesus Cristo serão qualificados para entrar na nova terra e no novo céu a ser estabelecido. Todos os trabalhadores da iniquidade não serão qualificados para participar do paraíso, nova terra. Pessoas más serão excluídas dela, mas terão as suas porções no lago de fogo. Apocalipse 21, 1, 3. Amém.